Essa é a parte que Guimarães Rosa escreveu, né, do Gerais, eu até brinquei lá em respeito do princípio 11, né, da terceira margem do rio, né, é baseada em Guimarães Rosa, mas assim, o que é interessante é que nós entendemos que essa parte, que todas esse, vou chamar de Brasil Central, que é uma parte específica do Nordeste, né, só para vocês terem uma ideia, no Josué de Castro, na Geografia da Fome, em 1950, e já tinha escrito que essa área do Nordeste era a única que não tinha desnutrição nutricional, porque aqui nessa região você tinha condições de frutas do cerrado e outras coisas que tinham uma característica alimentar distinta das demais regiões do Nordeste. Mas voltando, então, para a gente entender aqui, ó, eu disse assim, ó, a gente pode voltar a 540 milhões de anos, o colega ali pode me ajudar, né, formou as bacias sedimentares, depois vamos dar um salto rápido aqui para 60 milhões de anos, que eu disse que estava formando a cordilheira do Santos, essa formação da cordilheira do Santos provocou alguns arqueamentos, algumas dessas rochas e outras falhas que nós temos, que origine, vai dar origem, a, a, o sentido dos rios aqui, né, porfuso, talvez, daquela movimentação que eu disse para vocês, ó, duas placas tectônicas se encontram, uma mais frágil, a outra menos, menos frágil, né, é tipo assim, um fusquinha com a escânia, né, pá, bateu as duas, aí você tem a formação da cordilheira dos Andes e aqui você tem alguns arqueamentos, dobras, fraturas e aí você forma as três chapadas brasileiras e há algumas áreas que chegam a 900 a mil e poucos metros, né, e essas áreas aqui em torno de 680, 700, 800 metros, né, mas isso passou por várias mudanças climáticas, a gente chama de paleoclimas, não é isso? Então você teve um período, quando eu estava conversando com o Leib, depois o Leib vai ajudar aí também na geologia, então nós tivemos um grande período aqui, que isso aqui é deserto, semiárido, né, e alternância também de períodos mais secos, períodos menos secos e depois você tem um período de clima chuvoso, isso vai o que? Porque entalhar todo esse talvega aí, toda essa área aqui, ó, possivelmente esse vale era conectado, mas por causa de uma falha, de alguma coisa que aconteceu geologicamente, o rio foi serpenteando essa paisagem, ao mesmo tempo ele conectou com a parte do subsolo que começou a ser formada há 540 milhões de anos, que são as bacias sedimentares, aqui hoje conhecida como Urucuia, né, aqui por Urucuia, e ao sempre pertear esse processo de erosivo, erosão remotante, voçorocas, ravinamento, tudo que aconteceu nesse vale, então isso foi lixiviando toda essa parte de sedimentos, que foram também constituindo o rio São Francisco, e que foi até o mar que eu disse para vocês dentro do ONG, quem estava dentro do ONG ouviu isso, você tem o que? Possivelmente sedimentos que saíram daqui, dejetos, restos de animais e tudo isso contribuiu para a formação do pré-salvo, mas por outro lado, você tem, então, voltando mais para cá, você vai conseguir, então, ao observar essa paisagem, os testemunhos desses movimentos sectônicos, movimentos geológicos, movimentos georcológicos, provocados pela relação íntima com a questão climática, intemperismo químico, físico, biológico e etc. Então, nesse processo todo aqui, nós temos a formação desses planos, planos altos, chamados de planalto, que até então, você tinha a paisagem, alguns lugares aqui, paisagem típica, de cerrado típico, e mais acima da divisa da Serra Geral, com Goiás e Pacha, hoje, do Tocantins, você tinha uma área de plana com padarias que predominou a formação campestre, a formação de cerrado, que é onde, tanto os animais, né, depois dos animais silvestres, depois dos animais introduzidos pelos homens, né, a Bahia, todos sabem, que passou por um processo de colonização muito forte e desigual, nos dias Ávelas, né, o Leibre estava ali falando um outro, né, esse pessoal chegou a ter fazenda que vinha do Salvador até o São Francisco, em Botirama, né, então, no século XVI, XVII, a maior fazenda do mundo, a maior fazenda do mundo, e os caras já tinham 50 mil cabeças de gado, e o pessoal, então, com essas mudanças, e aí o cerrado se estabelece enquanto um bioma de uma estação C, que é a outra chuvosa bem definida, e você tem, então, o processo de levar o gado para pastagem nessas áreas planas do Gerais, né, então, os fazendeiros traziam no Vale do São Francisco, levavam o gado no período aqui, para pastar nas áreas do Gerais, isso, o que aconteceu? Aí, tem uma história muito interessante aqui, essas áreas de gramíneas, o cerrado até hoje é utilizado para pastagem, porque o cerrado, essa composição, talvez, os colegas podem me ajudar aí, mas talvez o cerrado é um dos biomas mais ricos e diversos do Brasil, e a potência do cerrado não é só da sua biodiversidade, a importância do cerrado é a produção de água, né, se nós tivéssemos governantes e uma consciência geográfica, uma consciência permacultural, né, exata, porque no cerrado nascem as principais bacias hidrográficas, aqui há uma conjuntura, aonde eu estou dizendo para vocês, a divisa lá de Luiz Eduardo com Goiás, é ali, em alguns lugares aqui, você tem as áreas de recarga do arquivo, porque você tem muitas áreas friável, né, de rochas sedimentares e também de areia, basicamente o solo é uma areia, é tanto que algumas áreas da agricultura aqui, moderna, agricultura industrial, né, que eles se chamam, é preciso aplicar cal para criar um ambiente, né, superficial ali para o pessoal conseguir fixar as sementes e criar uma situação de reprodução. Mas voltando à história do gado, então, lá por volta do século XVII, XVIII, XIX e até por volta de 1970, isso aqui era uma área que não tinha cerca, né, era a área de transumança, né, saía do Vale de São Francisco e trazia o gado para essas chapadas para pastar em determinada época do ano. Com isso, o gado, ao comer essas gramíneas e também as áreas mais de campestre, o gado puxava e o capim vinha com areia e alguns desses gados começaram a ficar empazinados, né, com uma barriga cheia de areia e aí quando ia voltar para as fazendas, deixava o gado. Os geraizeiros, que aí é interessante a população tradicional predominante aqui, observando e já tinham uma consciência ambiental, uma vivência profunda, né, com essa região, eles começam o quê? A tratar, criar remédios veterinários locais para tratar desse gado que ficou. Então, muitos dos geraizeiros hoje, que são criadores de gado, por exemplo, no Vale do Rio Preto, no Vale do Corrente e aqui também ainda tem alguns, nós conhecemos na Bahia como comunidade também, fundo de feixe de pasto, eles têm grandes áreas coletivas que criam o gado ainda, a solta, não tem cerca muitas das vezes, mas eles conseguiram desenvolver vários remédios, tanto para esse problema da areia no bucho do animal, como para outros a partir da observação atenta das fitofisionomias do cerrado. E aí é um outro conhecimento muito importante, né, a gente ia observar essa composição campese, a composição do cerrado e a composição da mata, mata sílica, né, porque o cerrado também, como ele está nessa área central do Brasil, ele já teve influência da Amazônia, já teve influência mais da Caatinga, ele teve influência, então as áreas de transição, elas são bem fortes. Aqui mesmo, se vocês vão observar, a gente vai conseguir identificar na paisagem, meu colega da biologia, os colegas da biologia podem ajudar nisso e mais, você tem tantas espécies endêmicas, que só acontecem no cerrado, como também a gente tem espécies da Caatinga aqui, muitas. Então é essa área, né, de transição. E você tem os encravos, que o Aziz Abissalva também trabalhou no passado. Então, isso é um pouco, assim, que eu consigo, eu estou lembrando agora para falar para vocês, e se a gente olhar mais na paisagem, vocês vão ver as áreas mais altas, né, vocês vão ter umas escarpas mais definidas, né, a gente mais, se a gente olhar no outro sentido ali, a gente consegue ver os morros testemunhos, né, que é a evidência que, de fato, esse vale era conectado com a outra paisagem lá, né, mas eu acho que o mais importante agora, nesse sentido, é que essas informações gerais, a gente também trocar experiências, eu ouvi vocês um pouco, e dizer que é um prazer, né, a gente estar aqui, é, eu que sou uma pessoa que nasci no cerrado goiano, por ter vindo para cá, eu vejo a ampliação dos saberes, da diversidade também de saberes que existe por aqui, e, assim, dizer para vocês que nos últimos, na minha escala de vivência, nos últimos 30 anos, né, é, o que que acontece? Todo mundo acreditou que eu tenho 30 anos, que bom! É, você percebe, por exemplo, nos últimos 45 anos, eu sou uma criança que criei no cerrado de Goiás, e eu conseguia ver as enchentes com água limpa, os cardumes, todos nos rios, e rios que eu tomei banho no passado, que, córregos no Goiás, a gente chama de córregos, hoje, é, que não podia pular, que a mãe fala, vai morrer afogado, meu filho, hoje a gente atravessa, tem que estar tendo que construir cercas no meio desses córregos, as águas, depois que chegou os primeiros tratores, cinquentinha, né, que eu lembro muito bem, que foi um time meu, que comprou um tratorzinho lá em Goiás, e depois que começou a arar as terras, esse modelo ocidental de remover as terras, nunca mais nós tivemos as mesmas enchentes, com águas limpas, como tinha no cerrado. Então, aí, já começou a agregar pachículas de solo, nos rios, e aí, hoje, você, quando tem um enchente, vocês vão ver essas águas se transformar, né, em sedimentos de solo, parte de sedimentos, de pastículas, de agrotóxicos, e toda a imundície, né, desse momento que nós estamos vivendo, que alguns colegas da geologia chamam de binário, né, que é a presença do ser humano, fortíssima na paisagem. Agora, dizer para vocês o seguinte, isso aqui tem 780 quilômetros de Minas, mais de 780 quilômetros de Minas, até o Piauí, e aproximadamente 350 quilômetros, 280 quilômetros em algumas partes, tudo ocupado por monocultura. Só para vocês terem uma ideia, o algodão industrial que é produzido aí, necessita de 20 aplicações de veneno, segundo eles. A cada aplicação dessa, segundo a pesquisa, nós estamos fazendo agora, junto com os colegas da França, que aí tem uma especificidade também, que às vezes esse pessoal do agro nem está querendo mais dar entrevista para nós, mas fala com os estrangeiros, né, mas assim, a cada aplicação vai em torno de 500 litros de água por hectare, e para colher 20 aplicações. Uma outra coisa que me assustou também recentemente nessa pesquisa foi que eles estão plantando, na medida que aumenta, isso aqui é uma área de abastecimento também, de subproduto da forrageira, né, para a Caatinga e outras áreas aqui do Nordeste. Então, eles estão plantando sorgo e pasme, estão batendo produto para secar as folhas do sorgo, também para colher o sorgo, porque não pode esperar o amadurecimento natural. Eu fiquei assim impressionado com essa evidência que nós tivemos agora, né. E aí você tem também o consórcio dessas áreas de algodão, as áreas de... também as áreas de soja, milho e algumas áreas de floresta também, que é a questão do eucalipto. Também tem a Rurica que está tentando fazer experimentos com o cacau. É, o cacau mais recente, né. A outra coisa, só para finalizar aqui, gente, nós temos também a questão do uso das águas nas lavouras irrigadas. Essa região aqui sempre teve um clima de cerrado mais próximo do semiárido e você tem os períodos que dá o veranico, né, aquele período que dá uma seca lá em janeiro, dezembro, às vezes fevereiro e que no início os sulistas têm relatos aqui que perderam muitas lavouras, né, porque entre Laninha e El Ninho, os colegas podem falar um pouco mais, isso aqui também, diferente das bananas do Arthur, mas aqui também o El Ninho e o Laninha vai intensificar, então você tem períodos que às vezes fica extremamente seco e as pessoas perdem as plantações. Então isso é importante também para a agroecologia, para a permacultura, a gente saber dessas questões climáticas. E, recentemente, com o desmatamento, a diminuição da evapotranspiração, a destruição também da Amazônia, a destruição da Caatinga, a massa de ar seco fica mais tempo alojada aqui e, consequentemente, nós já temos eu e o Mário, o Vanessa e outros colegas com as pesquisas nas áreas, juntamente com as comunidades tradicionais, buscando entender qual o impacto dessas mudanças climáticas e como a gente pode provocar resiliências climáticas junto com essas comunidades, nós identificamos que setembro, outubro e parte de novembro já não chove mais como chovia há 30 anos atrás. Isso está gerando um impacto muito grande no modo de vida das comunidades tradicionais porque muitos, inclusive, ficaram sem sementes. Porque você planta um ano, dois anos e aí, consequentemente, às vezes, é preciso um tempo, né, para as pessoas também começar a conscientizar que não é possível mais plantar na lua cheia, na lua minguante, em setembro. Eu vou ter que esperar, então, a boa vontade, mesmo aqueles que faziam as previsões do tempo, às vezes, eu tenho agora que entender que o clima está tendo uma mudança regional influenciada por outras mudanças regionais. Paro por aqui, pessoal, obrigado, e se eu falei alguma coisa errada, os colegas corrigem já tudo isso. Eu gostaria de acrescentar mais um negócio também nessa paisagem. Você vê como ela é plana, é fundamental no nosso pensamento sempre que isso aqui era um fundo de oceano e você teve uma sedimentação forte. E essa sedimentação depois não sofreu o movimento de compacto. Por que eu estou falando isso? o cerrado, o que dá mais importância ao cerrado aqui é o Urucuia, o aquífero de onde saem os rios, que é uma questão fundamental aqui. Chove ou não, sempre sai água do rio, só que agora passou a sair menos. Aqui tem super poços. Quem é de outra região conhece poços externa de dois metros, cinco metros, vinte metros, você tira água. Aqui tem poços de cem metros e que puxa água igual a um rio. E aí você puxa essa água, joga nos piscinões que evapora mais. O que é que está acontecendo agora? Estão baixando para 120 metros porque a água que eles extraíam já não extrai mais. E por outro lado, as populações que moram nos limites, as cisternas estão baixando ou secando. Quer dizer, tem um grupo já nosso de geólogos colocando aqui e o sistema está começando a entrar em colapso. Só que virou um debate na geologia. Tem alguns geólogos, mais sapientes que estão dizendo que não, podem puxar a água à vontade. Os geólogos mais sapientes muito inteligentes da conta estão dizendo e outros estão dizendo que isso aqui vai entrar em colapso porque em algum lugar do mundo já aconteceu essa mesma situação. Aquíferos arenosos que você começa a bombear, bombear a água e isso começa a abaixar. aconteceu em Iresce. Iresce é o mais próximo. Começa a abaixar, abaixar, abaixar e tem um ponto em que só quem tem água é quem tem poço e os rios daqui mudaram o regime. Então, qualquer projeto que haja, você aqui, mesmo tendo a chuva rotineira todo ano, você já tem que começar realmente em produzir água com controle porque é provável que nos próximos dez anos a gente assista uma coisa incrível porque o processo já está em andamento. E eles estão fazendo o que é que eles estão fazendo? Criando piscinões. Eles não estão puxando mais só a água do rio. Tem rio que já está mais no limite de bombeamento de água. Se você ver uma estação de bombeamento de água você mostra as salvezendas aqui bebem mais água que barreiras. O Leib, e Valnei, ali é um piscinão? Aquilo que a gente está falando? ali é uma represinha de nada. Um piscinão, imagina só, 42 hectares de terra é um piscinão. 42 hectares. Tem piscinões também de 38, de 20 e poucos hectares. E aí assim, só aproveitando que o Leib fez eu lembrar o seguinte. Ali deve ter meio hectare. Esta região está tendo uma grande área que já tem migração de nascentes. Isso. Ou seja, porque a área que aflorava, imagina, eu estou tirando aqui na metade desse vale já tem que perfurar 120 metros para tirar essa água. Então, na medida que eu vou esvaziando essa caixa d'água, as partes mais altas, aqui onde tem as nascentes, o que acontece? Ela vai diminuindo e vai tendo a migração de nascentes. E aí existe uma falácia ambiental que a gente tem que debater ela. Eu até tive a oportunidade de conversar essa semana junto com um colega do Mato Grosso e os colegas da CPT, que nós fizemos uma fala sobre o Cerrado. e eu dizia para eles que tem que ter muito cuidado com a questão de embarcar na recuperação de nascentes. Porque senão, já pode acontecer, dependendo da conjuntura da paisagem local, regional, ou até mais uma escala regional maior, eu posso recuperar a nascente e amanhã ela vai ficar seca. Porque a nascente não depende apenas da infiltração próxima. É um conjunto maior, é uma escala maior como foi colocada nas aulas já. Então, isso é muito importante inclusive, por quê? Porque a gente pode ter uma consciência permacultura, uma consciência agroecológica, mas nós precisamos também ter uma consciência política, de entender que precisa mudar um paradigma socioambiental nesse país. Caso contrário, nós mesmos, nós vamos ter dificuldades de enfrentar a crise hídrica que pode chegar nos próximos anos e já está posta. Só para vocês verem, aqui quando o capitalismo, juntamente com o Bolsonaro, colocou de fato a coche na distribuição de água dos carros-pipas, muitas comunidades nessa parte do Nordeste todinha aqui ficou sem acesso à água. Por quê? Tem comunidades rurais que já não tem acesso à água. E aí, no processo todo, ao invés de fazer igual no processo de recatingamento, aqui, o nosso próprio governo, entre aspas, progressista, neo-extrativista, pegou e fez o quê? Expandiu a perspectiva de distribuir caixas, eu mesmo, eu, Mário, Vanessa e outros colegas presenciou aquelas caixas que são feitas na fábrica de plástico e distribuíam nas casas. Então, no Rio Guará mesmo que eu tive a oportunidade de ficar mais tempo, e estamos lá ainda fazendo trabalho, ao lado do rio distribuindo as caixas. Eu ficava pensando, esse pessoal já sabe, ele já tem pesquisas que isso aqui vai transformar em uma área semiárida. Por isso que eles estão distribuindo as caixas dessa forma. Porque a lógica aqui, pessoal, não é frear o agronegócio, pelo contrário. O maior vilão que existe nessa parte aqui chama-se falta de planejamento estratégico do estado da Bahia. Desculpa, eu já falei muito. Eu só ia acrescentar um negócio a ele é de que... Não, fale, fale, pessoal. Não, meu amor, fale. Não, eu só ia acrescentar essa questão que vocês vão ouvir falar muito que tem uma pesquisa que o governo está, inclusive, junto com o órgão, com a entidade daqui, fez. Essa pesquisa levou dois anos e no final chegaram à conclusão que tinha bastante água. Só que os técnicos mais conscientes e menos inteligentes saíram do projeto e ficaram dois dos iniciais de Viçosa, um pessoal de Viçosa e que chancelaram isso aí. Mas a maior parte dos técnicos mais robustos e mais firmeza intelectual saíram porque foi dito uma mentira no final. O meu próprio órgão também disse que é verdade e eu já rebati com os caras. Eu estou na ponta da faca, né? Eu já disse também que não tem sentido o que eles colocaram. Não, tem água. Você fura mais 150 metros e pronto. Bom, que dane esses rios. Quem quiser que fure. E que dane esses pobres que não têm acesso a escavar um buraco de 150 metros. 150 metros. Dane sim. Qual a pergunta que queria fazer? Eu queria lembrar, né? Queria que vocês me ajudassem a lembrar e me corrigiam se eu estou errado. A gente estava falando de aquíferos, né? Isso. E cerrado. Eu lembrei do cerrado da minha região, né? Do Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul. Sim. E eu me lembro não sei se eu estou errada de ter ouvido falar meus professores da graduação que o aquífero Guarani que é um aquífero que fica no cerrado lá, né? Da região do Mato Grosso. É um dos maiores aquíferos. Também. Do mundo. Eu queria lembrar. Tem uma característica diferente dos aqui. O aquífero Guarani ele está protegido por uma camada de basalto. Então você fura o basalto e pega água lá embaixo. Em alguns lugares ele vai lá fora. Mas o interior de São Paulo bebe água do Guarani. E do Paramparte e do Paraná também. O aqui tem uma característica diferente que ele é aberto. Na realidade aqui você está andando em partes dele. Quando você anda em um lugar arenoso aqui, arenangeloso você está nele. Aí você fura e você encontra água. Já lá tanto que quem estava perfurando aqui vinha máquina gelada de São Paulo. Mas o Guarani também é grande e ele abarca o interior de São Paulo e o Paraná que entra no outro país. Sim, sim. E o daqui agora uma coisa importante. Os aquíferos desse tipo é que são os formadores dos rios. O Brasil enquanto como meu colega aqui o Brasil está fazendo o maior assassinato que poderia fazer batendo a fonte dos rios. O que mantém o rio perene é ter um aquífero cheio. A proporção que você vai tirando água e aí tem uns malucos que dizem ah, mas você está enrigando a água volta. Volta como se ela com essa evapotranspiração? Me responda essa equação. Me responda essa equação. Como é que ela volta? Tá? Como é que ela volta? Como é que ela vai ser infiltrada no solo? E aqui infiltrar levará alguns anos para chegar. Tá? Mas é isso que mantém um rio como aquele numa época seca ainda correndo. É o aquífero. É o falhamento dos aquíferos que joga água. Pessoal, vamos... Obrigado. Palmas para ele. Tá legando o marco. Arthur, vamos... Vamos...